Onde será que ela tá, rapaziada? Vem comigo então! A mimita aí, a mimita aí, nem deu tchau, nem deu tchau. A mimita aí, a mimita aí, nem deu tchau, nem deu tchau. Onde será que ela tá, rapaziada? A mimita aí, nem deu tchau, 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 nem deu tchau. A mimita aí, nem deu tchau, nem deu tchau, nem deu tchau. Vem comigo então! É muito caro, né? Oh, oh! Eita, porra! A mimita aí, a mimita aí, nem deu tchau. Nem deu tchau, eita, porra! Cadê? Nem deu tchau, cadê? Nem deu tchau, cadê? Nem deu tchau, cadê? Ela já foi? Nem deu tchau Onde que ela está ? Ai mimi está aí Ai mimi está aí Nem deu tchau Nem deu tchau Ai mimi está aí Eita porra Nem deu tchau Eita porra Nem deu tchau Nem me tá aí, nem deu tchau